Meu coração não chora, uh-uh, ai-ai, ai-ai Meu coração não chora, uh-uh, ai-ai, ai-ai Saudade tá me dando su, uh-uh, ai-ai, ai-ai Meu coração não chora, uh-uh, ai-ai Alô, trem bonito! Tudo bom? Eu sou a Juliana e elas são... Mara Maraíza! Mentirosa! Brincadeira! Da Hilara! Hoje, gente, vamos ter aqui Da Hilara no nosso canal. Olha que honra! E ela já estava no nosso canal, na verdade no outro, no meu sertanejo, que foi um dos primeiros vlogs, foi com a Da Hilara, Numa festa do branco aqui em São Paulo. É, é pobre! E a gente lembra disso, né, gente? É, a gente lembra disso. Olha essa foto, eu vou mostrar aí pra vocês. Olha essa foto, foi em 2016, no DVD da Paula Matos. Caramba! É, lerê! É, meu braço tava parecendo uma coxa! A gente não sabia nem mexer na câmera ainda, que eu vou tirar. Eu lembro que a gente tinha uma GoPro também, não era? A GoPro, né? A GoPro, né? Eu vim aqui com uma brincadeira com elas, que é quem é mais provável. Eu já expliquei pra elas como que funciona mais ou menos, então a... Ai, vai dedurar, dai, você vai dedurar lá. Adoro! Vamos lá. Quem é mais provável? A primeira pergunta. Quem é mais provável a fazer loucura de amor? Vamos ver quem é mais romântica. Quem é mais provável? Aaaah, que bonita! Eu concordo! Gente, eu sou leonina, sou romântica, daquela louca exagerada. Oi, oi, tem! Vi honrosas jogadas, umas coisas meio lindas. Ai, que linda! Vocês não fazem ideia. E a Lara é mais contida. É mais contida. Sou seca, sou seca mesmo. Eu não assumo esse B.O. Vamos lá pra segunda. Quem é mais provável em abrir o botão da calça por ter comido demais? Lara! Lara, não mente para esse Brasil! É verdade. Quer dizer, às vezes, não. Primeiro, você não pode fazer assim com o meu papel. Não, Lara, mas você sabe, você acabou de chegar aqui e falou que estava cheia, tem uma hora que você comeu. É barguia? É barguia que fala? É barguia, do botão da calça. Mas eu lá comer, gente, quando eu como muito essa. Sério, vai ser prato preferido? Lasanha. Lasanha e você? Comida. Mas assim, prato preferido, lasanha, mas pode mandar tudo que vier aqui, a gente come. Qual que foi feita pra comer? Eu quero saber quem é mais provável acordar às 6 horas da manhã e ir pra academia. Tá doida, Lara? Eu? Presta atenção! É, mas foi errado. Essa foi errada. Nossa, gente, ela é bem queimosa. Vai de novo. Quem é mais provável acordar às 6 horas da manhã e ir pra academia? Lara! Gente, teve um medo de gravação, acho que merece colocar aqui agora. Não merece porque ela é uma anta, vocês viram, né? Desculpa, só que eu não tô nem dando bem com essas coisas. Aham. Gente, de manhã isso não é... Não, pra mim, 10 horas é o máximo, assim, que a gente tá começando a viver. Ah, não, não. Já começa a acordar, né? É, não, gente. Então, a Lara é aquela que faz stories às 6 horas da manhã. Não, mas assim, é... Na realidade é outra. A expectativa seria essa, né? 6 horas da manhã, é demais. Eu quero saber quem é mais provável mexer no celular do boy enquanto ele está dormindo. Quem é mais ciumente e cansada? Ah, isso aqui é a Lara, tremendamente. É uma ciumeira atrás da outra... Você é desconfiada, Lara? Não, desconfiada é meu sobrenome, né? Lara desconfiada. Qual é o seu signo? Gente, eu sou sagitariana, mas parece que eu sou chifruda. Eu tenho um negócio meio de CSI que fala, né? Eu não entendi o que ele falou. CSI, 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 parabéns. É, CSI. Fala FBI. Fala FBI. Fala FBI. Fala FBI, sério. Que eu gosto de vasculhar, eu acho. Quem é mais provável esquecer é a música, a letra da música no meio do show. É. Fala com a primeira voz. Gente, tem horas que eu esqueço as frases, aí eu olho pra ela e falo... Eu converso com o olho, né? Eu olho pra ela e falo assim... Não, esses dias no último show, no último show. Ela parou o do Nasa e disse... Esqueci o que eu ia falar, gente. Aí o povo começou a rir, a banda. Cã, cuã, cuã, cuã. Aí eu falei, tá rolando. Que alça essa daqui é boa? Quem é mais provável é ficar com o fã. Eu? Escolha. Mas você não levantou? Não é, não sei. Nada é impossível, né? É. Nunca diga nunca. Vocês nunca ficaram com o fã. Tudo bom? Não. Você acredita que os caras têm medo de chegar na gente? É. Ah, mas eles são muito bonitas, eu acho que... Não, é que nós é bruta mesmo. Não, nós é meio bruta, assim. Fala mais bobagem e tal. Eu acho que isso que mete medo um pouco nos caras, assim. Hum... Mas... Acho que esse vídeo vai ajudar, né? A galera vai saber um pouquinho mais de vocês antes de chegar. Não, tem galera que acha que nós é caro, tá? Meu bem. Eu acho que é só tirar a mão daí de batacalha só, ó. Não acredito. Quem é mais provável é dançar funk? Ah, essas coisas de funk, dai. A gente tá aqui conversando, de repente, vai. Quim pro botão, vou botar um grandão. Quim pro botão, vou botar um grandão. Gente, o funk é muito viciante, cara. Depois de tá lá dançando, gente, eu aprendi que eu danço qualquer coisa, de qualquer jeito. Né, Laura? Eu quero saber quem é mais provável a dar o PT. Tudo a Day. Coitada da Day. No passado, muito, muito distante. No passado, um pouco recente. Brincadeira. Não, gente, eu... Todo mundo teve uma fase, assim, né? Mas hoje eu... A dieta não permite o bebê também. Mas também, né, gente? Não precisa muito disso, não. Eu já não tô bebendo mais. Parou. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Quem é mais provável a dar barraco? Quem é mais bravo? Olha a cara da pessoa, gente. Você dá muito barraco, tá? Faz cara de violão. Faz cara de violão. Porque os mortos não falam, não é mesmo, Paula Amratti? Gente, eu sou muito certa com as coisas, assim. É... Não gosto de injustiça, de mentira, né? Honra que santinha. Mas... É... Basicamente isso, assim. É porque eu sou barraqueira mesmo. Bom... Quem é mais provável a ser mais exigente na hora de separar o repertório? Elas estão com o DVD aí, né, gente? Quero saber quem é mais chato. Ah! As duas, né? As duas! Oxi! As duas com toda certeza. Sim, né? É. Agora para de piadinha e fala sério. Não, é verdade. Nós somos muito, muito exigentes. As duas, né? Inclusive a gente tá nesse processo agora. Esse mês a gente grava não um DVD, mas dois DVDs, assim. A gente vai fazer dois projetos diferentes. Um dia seguido do outro, com muita participação legal. DVD de carreira, que a gente vai chamar. Músicas inéditas. Músicas inéditas. Vai ter participação até agora confirmada da Nayara Azevedo, do Zanato Cristiano, né? Marcos Pelúti. Marcos Pelúti. Marcos Pelúti. Então você que tá vendo aí, queridão? Não vai dar bolo, hein? Não vai deixar de ir. Você já sabe deles, as participações. Ah, tá. As participações, não. Será que eles assistem nosso canal? Será que eles assistem nosso canal? Com certeza, gente. Se eles ouvissem. Ele vai estolar ouvindo a Sertanete. Inclusive agora também a gente tem um projeto modão, né? Que aí a gente vai gravar só músicas. Músicas mais antigas, de 80 ou 90 pra cá. É, vai ter participação do Cleto Camargo, Fátima Baleão, Zanetti Camargo Luciano, Edson Yuzzo. Vem as revelações aqui. E vários outros também. Vai ser bem bacana, né? E você tem que dar previsão onde vai rolar a localização do DVD? Vai ser em Goiânia. É, em Goiânia. A gente tá com a esperança de ser em São Paulo alguma coisa. Mas em Goiânia, né? Você, ó. Não, foi sensacional. A gente tá bem exigente, né? Que esse repertório é a parte muito importante, né? Música. A gente precisa de música, né? Eu vi que eles estão lá pedindo para as pessoas mandarem as composições. Precisa de música. Música? De boas músicas, né? Não, é sério. A gente tá brigada, galera. Vamos fazer uma música. Vamos fazer uma música. Vamos, vamos. A gente tá pedindo pra mim mesmo. Vamos lá e no nosso Instagram, pessoal mandar. porque às vezes tem muito compositor no anonimato ainda, né? Sim, sim. Então, como a gente um dia compunha e ninguém ouvia as nossas músicas, a gente quis também ouvir, dar voz às pessoas que às vezes não tem como chegar no artista ou no produtor. E tá sendo bem bacana. A gente já leu bastante. Tem uns 600 e-mails já. Nossa. É. Tem que ter bastante paciência, né? A gente vai ouvir aos poucos, mas a gente não deixa de ouvir, né? É importante esse feedback. A gente responde os e-mails também. E o DVD vai ser produzido por? Por? DVD de carreira. Vai ser o Gêner Melo. Gêner Melo. Feito o nosso primeiro DVD. Mas a gente produziu também junto com ele. Nós e a nossa banda, né? A banda está lá, né? Que toca nos shows, enfim. E o de carreira vai ser o Paulinho. É um violonista lá de Goiânia. Muito bacana. Que é do estúdio do Gêner também. Ele toca pra caramba. Ele gravou o nosso DVD. É isso. Então ele vai estar produzindo. Olha só, gente. Olha, já tem muita informação pra vocês. Eu acho que eu nem vou puxar mais nada delas. E, gente, esse foi o vídeo com a Dailara. É. Quem é mais provável. Dá pra descobrir um pouquinho sobre cada uma, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui com vocês mesmo. Obrigada. Como eu falei no começo do vídeo, eu acompanho vocês há muito tempo. E é muito legal ter essa oportunidade. A gente faz uma correria pra ver vocês. Porque a gente sabe que é uma oportunidade que vai acrescentar muito. Tanto pra gente, profissional, e pessoalmente também falando. Que é isso. Eu agradeço todo o sucesso do mundo pra vocês. Mais do que vocês já tem, né? Que agora elas estão estouradas. Ô, gente. Que é isso. Eu tô muito feliz, né? De reencontrar os meninos aqui. Nossa. Até porque bem no iniciozinho eles foram lá e conversaram com a gente. O início deles e o nosso também. É. E é muito importante isso. Pessoas de outros trampos, além de cantar, né? Ser cantor-compostor, dos vlogs, youtubers, enfim. Acreditar no nosso trabalho. Porque é um ajudando o outro. A gente é muito grato. A Daylara é muito grata. Meu Sertanejo. TV é Meu Sertanejo também. E é isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Beijo. Ah, né? Vamos deixar ela falar. Vamos deixar ela falar. Obrigada, viu, gente. Beijo. 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 Beijo.